Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma vez estamos aqui no Mutante na região das minas e principalmente da mina 18 para trazer para vocês mais uma atualização, essa atualização está sendo feita no dia 24 de 4 de 2024 usando o drone DJI Mini 3 Pro, gravando em 4K a 60 FPS eu já quero aqui agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, quero mandar um abraço para todos, independente do lugar em que vocês estejam quero pedir que quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, porque você fazendo assim irá nos ajudar e o Youtube irá indicar esse vídeo para mais pessoas aqui nessa mini usina chegou a areia, como vocês viram, desde a última atualização eles já estão trabalhando, preenchendo as minas vejam aí a areia está subindo a esteira e daí desce para esse armazenamento aí embaixo, daí é injetado nas minas aqui na frente, onde era o antigo campo do CSA, eles continuam aterrando né, como nós já vimos aqui várias vezes eles colocaram essa camada de brita grossa, agora colocaram essa lona e em cima vai colocar uma brita mais fina como nós estamos vendo aí aqui era o antigo campo do CSA, que tinha aquele monte de tubos que foi retirado né, para isso aterram e agora eles estão finalizando já esse aterram aí, uma camada de brita grossa, um plástico e agora essa camada mais fina é um aterro bem feito e vamos caminhar aqui para frente, para a gente ver como é que está, essa água que está empossada aí foi a água da chuva que nos dias anteriores aí choveu bastante né, o cano ali está quase todo coberto, esse cano verde, então é sinal que lá na frente nós vamos encontrar mais água aí os sensores né, que servem para dar informações à autoridade e aqui esses montes, esse monte de maquinário aí né, essa picape aí embaixo veja aí que aí na frente tem essa sonda né, que é nova nessa região aí muito maquinários, maquinários pesados aqui não dá para a gente ver e saber se tem rachaduras ainda porque com esse caminhar aí dessas máquinas de caminhão eles apagam né, veja aí essa máquina enorme aí embaixo e vamos voltando né, para a gente ver como é que está aqui para frente o de hoje está bonito, está um dia de sol, as imagens vão ficar bem nítida né, veja que não dá para ver se tem rachaduras aí na frente os sensores como nós já vimos e agora vamos caminhando aqui para frente aí dá para a gente já ver que a água amarela hoje está um pouco mais alta né, do que no vídeo anterior desse tapume aqui para frente já tem bastante rachaduras aqui foi porque a chuva tapou né, que choveu bastante esses dias e quase não dá mais para ver mas aqui onde ela achava maior, está vendo que dá para ver aqui ó, a dilatação né, aqui ó a água cobriu bem a estradinha, está coberta com facilidade, tem mais água do que no vídeo anterior veja aqui ó, é como tem cedido né, o pé do sensor ali, o biquinho dele está sendo coberto olha aqui, aqui é jacaré aqui na frente, acho que é jacaré, vamos chegar mais perto, a gente vê ó veja aí, cada jacaré enorme né, tem um, dois, três, quatro jacaré, eu estou vendo até agora aqui ó mais outro ali na frente, cinco jacaré, e esse aqui que está perto da carrocinha é enorme, ele chega e se destaca destaca gordo, brilhando aí ó, muito bonito hoje eles resolveram sair para tomar sol, é uma reunião de jacaré, tem cinco ó, aqui três, mais um aqui na frente, cinco né, e um lá atrás cinco veja aí, veja aí as rachaduras, esses batentes aqui ó, eles continuam né, mesmo a chuva tapando mas dá para a gente ver que, as rachaduras continuam é, o jacaré é bem tranquilo né, logo cinco, a gente nunca tem encontrado assim, nunca só tanto jacaré até quando hoje, é, veja aí como afundou essa parte aqui né, e a água tomando o seu, o seu lugar aí, a casinha aí toda rodeada por água né, muita água então, esse tripé aqui, ele estava desde o vídeo anterior, não sei o que fizeram, como eles estão usando esse tripé, para que é é, aqui na frente tem rachaduras né, aqui tem uma rachadura grande, ela aí embaixo dá para ver, mas ela foi aterrada né, botaram essas brita por cima aí, mas aí tem uma rachadura enorme e vamos voltar, veja aqui, é tudo cheio de rachadura, apesar que a chuva tem tapado né, esse tripé, não sei se foi para botar alguma câmera, alguma coisa veja lá aqui, a estradinha, cada dia mais está desaparecendo né, e não está cheia mesmo a maré, quando ela está mais cheia é que cobre mesmo tudo isso, dá para a gente ver aí as marcas, onde ela chega, aquele mato que estava aqui desceu né, ou tiraram, a boia que estava também aqui nessa região, no pé do sensor, que veio junto com aquela muito de mato, também não está mais, a boia, já está lá na frente, não sei se foi ela que voltou sozinho ou alguém que colocou né, acho que serve de limite para os pescadores, e o sensor está aí, é firme e forte apesar de inclinado para a lagoa, mas ele se mantém firme aí, a base dele é muito bem feita né, que até agora não desceu, mas ele vai descer, logo logo ele vai estar desaparecendo aí, aqui a água da lagoa está clara né, está quieta, não tem aquelas bobulhas, hoje o dia está, ó vejam tem um poste aqui, é dentro desse mato, isso aqui tudo era terra seca né, que cedeu, essa parte aqui cedeu pouco, é, um pedaço de boia ali do lado a estradinha, essa estradinha distorcia com essa primeira árvore aqui que está seca né, que antes ela era na terra seca também, e ela continua cedendo, indo lá para frente vejam aí essas rachaduras né, é do sedimento, e aqui na frente a mais rachadura também, um batente né, mas a maioria das rachaduras daqui para lá já foram fechada devido a chuva, mas elas podem aparecer de novo, daqui a medida que vai cedendo, as rachaduras vão aparecendo, aqui na frente mais maquinário colocado né, mais ferro aí ó, muito maquinário o povo trabalhando ali embaixo, é um trabalho grande para encher essas minas né, muitos maquinários aqui ó eu mais uma vez já quero aqui agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, é, peço que se inscreva no canal que ainda não é inscrito, deixe seu comentário, seu like, porque você fazendo assim o YouTube irá recomendar esse vídeo e para mais pessoas, e mais uma vez quero abraçar a todos, independente do lugar que você esteja assistindo independente da cidade, do, do estado, do país, sintam-se abraçados e vamos ver aqui para frente, se essa esteira que tem aqui na frente já está funcionando também aí eles botaram uns andame aí em cima da clínica, eu acho que agora vão reformar ela né, ou fazer alguma mudança vejo que tem andame aí em cima, a esteira aqui está funcionando, já tem areia descendo ali né que é para o preenchimento das minas também, graças a Deus que está funcionando enquanto mais minas encher, menos afundamento vai ter pelo menos é assim que eles dizem né, as minas cheias não vai correr mais risco de colapsar e de criar abismo hoje aqui na frente, muita areia né, é muita areia que chega e muita areia que sai para entrar nas minas as minas, aí os funcionários aí embaixo não sei o que é que estão fazendo, tem esse círculo e tipo um V aí também não sei se é alguma coisa, do outro lado de cá também tem um V né tem umas demarcação ali com fita deve ser alguma coisa que vão fazer aí nesse local são três marcações que tem três não, quatro ali não tem esse outro rapaz de ver, também tem outra marcação são quatro marcações vamos descer o drone um pouquinho aqui, é para ver melhor a gente não sabe o que é essa marcação só dá para ver que está sendo marcado né é, vamos caminhar aqui para frente já para a gente chegar no final do vídeo aqui eu vejo que a areia continuou sendo mexida, eles continuam trabalhando né aqui aí eles tiraram já tiraram aquela sonda que que tinha aí, é muito dinâmico aí aqui tem uma sonda, você lembra um azul? já tiraram então mais uma vez eu quero agradecer a todos meu muito obrigado a cada um e que até a próxima atualização se assim Deus nos permitir Deus nos permitir